Olha a rodoviária, como é que tá Olha Que aí é na roupa, menino Chove mesmo Nesses lugarzinhos seus aí que não chove não Já que passa ali Você tá doido, motorista Olha Tem que atravessar a enchente Bora ver se esse carro aguenta atravessar a enchente Olha Pegando a roupa Ele tá doido O barco de posição aí E aí Olha Olha o embora aí, olha o McLaren E aí